E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para vocês, que é como manter a produção agora na época do frio. Essa época do frio é uma época que a planta vem a parar de desenvolver. Porém existe produto e existe alguma técnica que você pode estar aplicando para essa planta não parar a sua produção. Mas em sim, continuar a produzindo com qualidade. Nessa época do inverno, é muito interessante. A gente está por dentro de alguns assuntos. Uma delas é sobre a adubação. O excesso de muito potássio numa planta no frio, como o pimentão agora, ele faz com que o fruto pare de crescer. Por que que o potássio faz o fruto parar de crescer? Não é que ele para de crescer totalmente. É que esse adubo, o potássio, ele é um adubo próprio para enchimento de fruto. A época do frio é uma época que a planta, os frutos, desenvolve mais devagar. Porém, o potássio, ele faz o enchimento, ele engrossa o fruto. Como que esse tempo do inverno, o frio, o fruto cresce lentamente, o potássio, ele faz o enchimento rapidamente. Uma quantidade grande de potássio, não vai dar tempo desse fruto crescer. Como que época de frio, o fruto cresce lento e o potássio faz o enchimento, a textura, o engrossamento rápido. Aonde que esse fruto não tem um desenvolvimento como esse daqui, por exemplo, de mais qualidade. Então, o que você deve estar fazendo? Evitar uma quantidade grande de potássio. É hora de vocês controlar essa adubação. Não precisa você estar colocando o 11-030, por exemplo. É só manter o adubo 12-6-12. É um adubo o suficiente no ponteiro e para a época do frio. Ele vai ter 12 de nitrogênio e 12 do potássio. É uma adubação equilibrada. Não tem muito potássio. E a quantidade de nitrogênio é o suficiente para esse fruto, dando esse desenvolvimento. Como esse daqui. Ele vai dar o crescimento rápido devido ao 12 de nitrogênio, que vai ajudar a puxar devido ao frio, que dá uma travada. Então, o 12 de potássio é o suficiente para fazer o enchimento aqui no ponteiro. Uma outra questão é sobre essa aguação. Mesmo no inverno, não precisa ficar segurando água. A planta necessita muito de aguação. Ela secou, você tem que irrigar. Não tem o outro jeito. Muitas pessoas costumam segurar a água. Até mesmo deixar a planta sentir um pouco de falta de água. Aonde que isso vem atrapalhar. Você pode perder as floradas e esses pequenos frutos. Aonde que você vai ter menos produção. Repare que aqui vem vindo com o 12-6-12. O 11-0-30. Bastante potássio. Já ficou para trás. Note que o fruto está desenvolvendo super bem. Uma questão muito importante é sobre os nutrientes. Nessa época, as raízes demoram mais para pegar esse adubo. Então, você fazer uma pulverização com folhar a base de micronutriente é muito importante. Esse 12-6-12, ele é bem equilibrado. Não tem muito potássio. Também o nitrogênio é equilibrado. A gente vai mostrar para vocês o 12-6-12 aqui. Esse está perto de coleta. Já dá para perceber que essa adubação, esse jeito de trabalhar, está dando resultado. Olha como que o desenvolvimento dele está excelente de bom. Esse fruto não pode parar de crescer. Se ele parar de crescer, ele vai somente encorpar e não vai ter alongamento. Desse modo aqui, ele está desenvolvendo. Aqui, olha a qualidade dos frutos. Esses são os menores. Esses é que estão mais maior. Para você ter produção no inverno, é necessário vocês fazerem essas aplicações para vocês terem esse resultado. O excesso de potássio, olha só pessoal, que coisa mais linda, somente com 12-6-12. O excesso de potássio vai fazer com que o seu fruto fique mais ou menos... O excesso de potássio vai fazer com que o seu fruto fique mais ou menos assim. Justamente sobre aquilo que a gente falou. O frio segura o crescimento do fruto. O potássio, ele faz o enchimento, a grossura. E com isso, você acaba perdendo qualidade. Você tem que ter um fruto grande e também com uma textura mais grande, maior. Como nesse caso aqui. Por isso que o 12-6-12 é o adubo ideal para você estar fazendo agora no inverno. No pico do frio, exatamente seria isso. No pico do frio, seria esse adubo, tem que ser esse adubo. Aqui foi enrigado hoje. Note que os frutos estão todos compridos. E isso que é que vocês tem que estar observando. A gente vai ficando por aqui. Lembrando pessoal que as dúvidas vocês deixem nos comentários que a gente responde. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.